Muito bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Brasil, paz do Senhor mundo, já desejando uma ótima terça-feira pra você e onde quer que você esteja, Deus te abençoe, te proteja, te guarde, te livre do mal. Mais um dia se inicia e vamos iniciar esse dia, nós fazemos sempre falando com o nosso Deus. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede, porque se deitamos, dormimos e acordamos, é porque o Senhor nos sustentou. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Deus. Hace na terra como no céu. Deus santo, poderoso és, dono de toda glória, de todo poder. Ó tu, soberano, que estás entronizado entre os querubim, A ti seja dada a honra, a glória e todo o louvor e o nosso carinho e o nosso amor. Já somos gratos a ti, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido conosco. O Senhor tem nos ajudado. Ó Deus de Israel, gratidão pelo ar que expiramos, pelo pão nosso de cada dia, por estar sempre presente conosco, amado Espírito Santo de Deus, doce e consolador dos aflitos. Pai, reconhecemos que muitas das vezes pecamos, falhamos, entristecemos o Espírito Santo. Mas aqui, Deus, nós queremos pedir o teu perdão. Perdoa os pecados que nós cometemos, muitas das vezes por atos, palavras, pensamentos e omissões. Assim, Pai, como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis, ó Deus de Israel, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. Livrai-nos do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas pedidas, dos assaltos e de toda investida maligna. Esconda, Senhor, nos teus cercos, no teu esconderijo, para que o inimigo tenha olhos, mas não veja. Mão, mas não pegue. Pés, mas não alcance. Blinda com teu sangue, Jesus, cada vida, cada casa. Cega, Deus, os olhos desse vírus maldito. Coloca anjos acampados ao redor desta casa, desta família, desta pessoa. Senhor, meu Deus querido, Deus amado, que a tua proteção divina esteja sobre as nossas vidas. Guardai-nos e livrai-nos de todo o mal, Senhor. Nós pedimos a ti, ó Deus, quebra toda a ferramenta preparada. Desfaça todo nó, todo embaraço. Que correntes e cadeados, trancas de ferro se quebrem. Abre as portas, Deus, conceda a vitória a tua filha, o teu filho, nesse processo, nesta causa. Lembrai-nos dos necessitados, dos desalidos, daqueles que estão agora, Deus, em um hospital, precisando de oxigênio, precisando do socorro. Lembrai, Deus, dos esquecidos, dos desamparados. Deus, Pai, olhai com misericórdia para nós. Não merecemos, mas a ti recorremos. Tu és um Deus misericordioso, compassivo. Ter misericórdia da nossa nação, ter misericórdia do mundo. Nós pedimos perdão, Senhor, por esta nação, por este mundo. Deus, estenda as tuas mãos, vem nos ajudar. Seja glorificado neste canal, através da minha vida e destas ovelhas que o Senhor colocou aqui, Senhor. Onde este vídeo chegar, que a tua mão chegue, sarando, salvando, livrando e abrindo as portas. É assim que eu te peço, libertando em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Amém, povo lindo, querido. E você que já é inscrito no nosso canal, Deus te abençoe, viu? E se você já não é inscrito, aproveita, se inscreva. Está em letras vermelhas e inscreve-se. Ativa o sininho, marca a opção todas. Deixa a tua curtida. É essa a resposta que você vai dar para o YouTube. Eu aprovo esse canal. Pode recomendar para outras pessoas. Você não paga nada por isso, amém? Compartilha nos grupos da família. Compartilha em outras redes sociais. Faça o índice do Senhor juntamente comigo. E com certeza o Pai te recompensará. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Eu estarei orando no final desse vídeo. Peço para você, fica na oração. Vamos clamar o Pai que está no céu. Para trazer o socorro, abrir as portas, trazer notícia ainda hoje. Ainda hoje. Dessa causa que você crê, você acredita. Você acredita que o céu vai te responder. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então é necessário. É necessário que eu acredite para o meu Deus. Tem jeito sim. E é por isso que eu insisto em orar. E é por isso que eu insisto em clamar aos céus. Aleluia, glória a Deus. Eu já quero que você declara nos comentários. Hoje, hoje, Deus vai soltar o que é meu. O que é que é seu está amarrado. Está retido. Está bloqueado. Como profeta, eu declaro que hoje mesmo será desamarrado. Hoje mesmo, essa tranca de ferro vai cair por terra. Hoje mesmo, essa ferramenta do inimigo que está impedindo a passagem, vai sair todo o bloqueio. Vai sair tudo aquilo que te fez derramar lágrimas. Está tentando atrapalhar, mas não vai conseguir. A mão de Deus vai buscar. A mão de Deus vai trazer. A mão de Deus vai liberar. Em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Olha a palavra que o Senhor colocou no meu coração para orar por você. No final desse vídeo, eu estarei orando o Salmo 91. Que é um Salmo de livramento. Um Salmo poderoso para destruir as ferramentas das obras das trevas. As trevas trabalham com as suas ferramentas. Mas nós estamos trabalhando com a nossa ferramenta, que é a oração. É a palavra que é viva, eficaz e é poderosa na terra. Ei, você está aí, né? Numa batalha muito grande. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, não recua. Continua perseverando. Constância. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e eu não vou parar. Só porque o inimigo está dificultando a minha vida. Aleluia. Ato dos Apóstolos, capítulo 12. Capítulo 12. E o versículo. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número 7. Diz assim. Repentinamente. Apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa. Levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse. Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo. Põe a capa e siga-me. E Pedro saiu e seguiu. Não sabendo se era real o que fazia por meio do anjo. Porque tudo lhe parecia numa visão. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra do Todo-Poderoso. Pedro caiu nas mãos de uma ferramenta do inimigo. Nós sabemos que o inimigo só vem para três coisas. Roubar, matar e destruir. Tem pessoas aqui que me revelam o Espírito Santo Divino que teve algo que é seu. Algo que é seu. E está de posse do inimigo. Está de posse de uma ferramenta que está atrapalhando a tua vida. Você crê? Você crê que vai haver recuperação? Haverá restituição do que é teu? Você orou? Você apresentou a causa a Deus? E Deus traz a resposta. Não há nada que sustente. Não há nada que segure. Aquilo que é de um homem e de uma mulher de oração. Tem gente que se meteu com você. Mexeu com a pessoa errada. E Deus me trouxe aqui. Para dizer para você. Eu vou tirar das mãos o inimigo. Eu vou tirar a caneta. Vou tirar o que é teu. Vou abrir as portas e vou devolver aquilo que te pertence. A Bíblia diz que Herodes pretendia uma coisa. Está entendendo? O inimigo está com o que é teu? Está pretendendo alguma coisa. Está pretendendo alguma coisa com o seu nome? O que é que o inimigo está pretendendo? Ele pretendia submeter Pedro a um julgamento. A um julgamento. Ele é inocente. Porque Deus não tem um culpado por inocente. E também não tem um inocente como culpado. Deus manda te dizer. Eu sei que tu é inocente na causa. Sei quem está aí querendo te prejudicar a todo custo. A todo custo. Essa ferramenta do diabo. Que se levantou para te prejudicar. Mas Deus manda te dizer. Sou eu que julgo. Sou eu que põe as minhas mãos sobre a causa. E és que te digo. Sou eu Deus de livramento. Deus de resposta. E é aquele que dá uma sentença favorável a teu nome neste lugar. A Bíblia diz. Aleluia. Que. Ele pretendia. E ele pega. Ele prendeu. Colocou as garras dele. Em Pedro. Pedro era um homem de Deus. Mas ele ficou detido. E o inimigo colocou guarda. Está entendendo? É essa a função do inimigo. O inimigo está colocando guardas aí. O inimigo está tocando o terror. Está tocando o terror. Deus me trouxe aqui. Para dizer. Se aquieta. Se acalme. Se aquieta. Deixa colocar os guardas aí. Deixa colocar os guardas aí. Estão tocando o terror. Quem está te guardando não está dormindo não. Oh. Aleluia. Como é que está a igreja. A Bíblia diz que ele prende. Coloca uma guarda. A segunda guarda. E joga no cárcere interior. Coloca Pedro dentro daquela cela. Mas ele não merecia. Quanta das pessoas. Quanta das pessoas estão caindo nas mãos de Herodes. Do Herodes maldoso. Só porque tem poder. Só porque tem um anel no dedo. Tem gente que se acha. Fica tocando no povo de Deus. Não toquei. Nos meus ungidos. Nem maltrateis os meus profetas. Tem gente que vai se dar mal. Vai ficar desmoralizado. Porque está mexendo com homem e mulher de Deus. Não toca. Não toca. Em quem tem história com Deus. Não toca. Em quem ora. Ele tocou. Ele prendeu. Maltratou. Judiou. Pedro passou vergonha. Mas a resposta chegou dentro do cárcere. Deus manda dizer. Eu tenho pressa. Em fazer justiça dentro desse cárcere. Neste lugar onde tu passou vergonha. Neste lugar onde te humilharam. Neste lugar. De calar pra xébia. Onde acharam que você não tinha ninguém por você. Pretendia. Deus antecipou a causa. Deus antecipou a causa. Aleluia. Tem gente que está se achando o dono do pedaço. É o dono dessa cidade. É o dono desse lugar. É o dono desse lugar. Olha aqui pra mim. Coloca. Coloca nos comentários. Coloca nos comentários. A minha vida é do mestre. Ei. A minha vida é do mestre. Eu tenho um Deus. Eu tenho um pai. Que cuida e quiser ela de mim. E a horrenda coisa é cair nas mãos dele. A igreja estava orando. Mas. Mediante tudo aquilo que o inimigo estava aprontando. Estava fazendo. Os seus guardinhas. Humilhando o povo de Deus. A igreja estava orando. Mas a igreja está orando. E eu vou orar. Pra que Deus te dê livramento. Pra que Deus lance por terra. Toda essa ferramenta aí. Essa ferramenta do inimigo. Que veio pra te envergonhar. Que veio pra te prender. Que veio pra te paralisar. Que veio pra fechar as portas. Porque tem gente que parece que tem um ser maligno, né? Só quer saber de trancar. Só quer saber de acabar. Só quer saber de humilhar. Não pode subir. No salto um pouquinho. Que já quer pisar. Não pode subir no solado do sapato. Que já quer pisar. Olha aqui pra mim. Os humilhados serão exaltados. E não serão exaltados pelo homem. Mas serão exaltados por Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão. Do Todo-Poderoso. Para que em tempo oportuno ele vos exalte. A Bíblia diz que chegou socorro. Assim como esse vídeo chegou. Não chegou até você por acaso, não. Não chegou por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Eu vim aqui como mensageira do céu. Trazer uma resposta do Trono Todo-Poderoso. Para dizer para você que a resposta está chegando dentro da situação. É Deus que vai te tirar. É Deus que vai livrar você das mãos de pessoas ruins. É Deus que vai tirar você deste lugar de opressão. Porque o inimigo está te oprimindo, né? O inimigo está oprimindo. Está machucando. Está maltratando. E Deus está dizendo, eu estou vendo. Já providenciei. Já providenciei a resposta. Para tirar você de dentro da situação com vida. Com vida. Nos diz a Bíblia que a igreja orava. E agora? O que é que vai acontecer? O inimigo, você não tem mais jeito para a casa dela? Não tem mais jeito para ele? Não tem mais jeito para ela? Estou de posse. Está de posse? Você está de posse de quê, inimigo? Você está de posse de quê? Está achando que está de posse, né? E acha que Deus não pode tirar, não? Tem gente que acha que está com a chave. Tem gente que acha que está no controle, né? Quem está no controle dessa causa é Deus. Ele está no comando. Aleluia. E ele não precisa do que o inimigo tem para tirar você de dentro dessa situação. Você crê nisso? Ele não precisa. Deus enviou dentro da cela o quê? O anjo da resposta. Deus enviou Gabriel. Gabriel, o mensageiro. O mensageiro das boas novas. Das boas notícias. O mensageiro divino vai chegar aí. Para trazer uma resposta do céu. Para essa tua causa, vaso. Gabriel desceu. Gabriel desceu aonde? Gabriel desceu. Desceu lá dentro daquela prisão. Onde os guardas estavam na entrada, né? Tem entrada aí que está fechada. Está fechada. O inimigo está fechando tudo. Oh, soberano. Aleluia. E repentinamente esse anjo apareceu. E uma luz brilhou. E uma luz brilhou. Vai ser num de repente. Num de repente a luz vai brilhar dentro da situação. Não dê respeito. A resposta chega. A resposta chega. A luz brilhou. E Pedro conversou com o anjo que disse. Depressa. 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 Depressa, Pedro. Levante-se. Levante-se. Põe a roupa. Põe a capa. Aleluia. Ele entrou aonde? Ele entrou aonde ninguém não podia entrar. Ele entrou aonde Pedro estava entre dois soldados com as algemas. Algemas. Olha só. Com algemas. Me diga como é que vai tirar. Deus me trouxe aqui para dizer que ele não vai dar explicação a ninguém não. Vai aparecer um sonho. Como foi que saiu? O anjo entrou lá e tirou. Tirou sem precisar pedir. Sem precisar pedir. A chave das algemas ao todo poderoso Herodes. Todo poderoso que nada. Todo poderoso é Deus. É Deus que não precisa de chave. Para ele entrar onde ele quiser. E ele não precisa pedir autorização para seu ninguém. Ele tem a chave de Davi. A chave que fecha e ninguém abre. E que abre e ninguém fecha. O Deus está no comando da sua ação. E ele manda falar para o teu coração. Vou desmoralizar o Herodes que te acha todo poderoso para trancar as entradas. Para atrapalhar a tua vida. Para te envergonhar neste lugar. Eu tenho a saída. Eu sou a saída. Eu sou a resposta. Socorro o bem presente neste momento de tribulação. Anjo toca aí. Toca. Quem está mandando tocar? O anjo vai tocar, viu? O anjo vai tocar porque Deus está mandando. O anjo vai tocar porque Deus está mandando. A Bíblia diz que Pedro conversou com o anjo. Achou que era um sonho mesmo. Mas se obedeceu. Ele colocou a capa. Colocou a roupa. Colocou a sandália. E o anjo começou a sair com ele. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Te jogar dentro da situação. Deus me trouxe aqui para dizer. Eu vou tirar. Eu vou sair contigo. Eu vou andar contigo por aí. Neste lugar onde tu fosse tão humilhado. Te farei dar a volta por cima. Dentro dessa situação. O anjo saiu com Pedro. Pedro não podia sair sozinho, não. Não podia sair sozinho. Não podia sair sozinho. Mas com anjo pode. Mil cairão a teu lado. Dez mil a tua direita. Tu não serás atingido. Porque Deus colocou anjos para te guardar. O inimigo colocou os seus guardinhas. Os seus guardinhas para te oprimir. Deus está dizendo para nós. Eu coloquei comitiva de anjos para te guardar. Estão acampados. Estão acampados. Eu vou tirar você de dentro dessa situação. Pedro começou a andar. A Bíblia diz que ele passa a primeira guarda. A segunda guarda. Cadê? Cadê os guardas? Tem força. Tem força não. Tem força não. Só um anjo resolve. Só um anjo resolve, papai. Só um anjo resolve. Olha aqui para mim. Esses guardas de satanás aí, né? Essa legião do inimigo. Essa legião do inimigo que foi pago. Foi pago. Foi pago para te oprimir. Foi pago para te perseguir. Deus me trouxe aqui para dizer, não tem força não. Eu estou tirando a força do adversário da tua causa. O anjo está passando com você. Vai passar. Vai passar pela primeira guarda. Vai passar pela segunda guarda. E a Bíblia diz que ele se deparou com um portão de ferro. É Deus que vai na frente. É Deus que vai na frente. Abrindo caminhos. Cabrando corrente. Aleluia. Deus está indo na frente. Não há ferrolhos. Não há portas. que se fechem diante da voz do nosso Deus. Aleluia. Não há ferrolhos. Não há portas. Que se fechem diante da voz dele. Deus já mandou. Tira Pedro de lá. Deus já mandou. Tira a minha serva. O meu servo. De dentro da situação. Tira das mãos do inimigo. Agora essa causa. Tira. Estou no comando. Vai sair. Vai sair. Vai sair. Não adianta o inimigo colocar reforço. Deus envia anjo para te guardar. E para tirar você dessa situação. Convida. A Bíblia diz que Pedro passou porque o anjo estava acompanhando ele. O anjo está acompanhando durante esse processo. Esse processo tão doloroso. Tu vai avistar saída. Saída. Ele se depara com um portão de ferro. Aleluia. E agora anjo? E agora? E agora? Não tem problema não porque Deus está na frente. Passa na frente Jesus. Coloca nos comentários. Jesus passa na frente. Jesus passa na frente. Jesus passa na frente para abrir. Porque o controle está nas mãos dele. Está um portão de ferro quando Pedro chegou e abriu sozinho. Tem nomes aí que Deus me trouxe aqui para dizer. Tu vai saber que eu estou no controle. Sabe por quê? Quando tu chegar. Eu sou Deus que vou abrir portão de ferro sozinho. Vai ser um automático assim. Para! Abraxévia, calai, astúria. Para! Vai abrir. Vai abrir. Deus vai escancarar. Vai escancarar. Essa é a resposta que Deus vai dar. Eu vejo o anjo de Deus descendo. Descendo em situação. Com autorização do Todo-Poderoso. Para abrir. Para escancarar. Para guardar. O inimigo acha que... O inimigo acha que ele tem guarda, né? O guarda da gente. Aleluia. Só precisa de um som para resolver. O anjo desceu. Passou com ele a primeira e a segunda guarda. Quando chegou. Aleluia. Naquela rua. Pedro pensou que estava sonhando. Não sabia. Vai parecer um sonho. Vai parecer um sonho. Porque muitas pessoas disseram. Não tem como sair da situação. Esse quadro é irreversível. Aleluia. Mas você diz. Tudo é possível. É o que crê. Eu acredito. Eu acredito que o meu Deus está no comando. Eu acredito que Deus vai trazer a resposta. Eu acredito que Deus envia anjos. Deus está enviando anjos com a resposta. E ele vai calar a boca literalmente. Dessa maldade aí que tentou de todas as formas te prejudicar. Tem perseguição que está caindo por terra. Está caindo por terra. Aleluia. Está ficando para trás e você passa na frente. Você passa na frente porque Jesus está passando com você. Você passa na frente porque Deus está abrindo caminho. Tirando os empecilhos. Quando chegou na rua. O anjo deixou Pedro. Deus me trouxe aqui para dizer. Tem notícia chegando aí na tua casa. E tu vai saber que eu sou Deus que trago resposta daquela causa. Ele acorda. E ele viu que não era o sonho. Ele agora estava do lado de fora. Saí de dentro da opressão. Aleluia. Saí das garras do inimigo. Saiu. Saiu. Saiu das mãos do inimigo. Saiu. A causa saiu. E a resposta dela é vitória. É vitória. É sentença do céu se cumprido na terra. As portas se abriram. E o nome de Pedro saiu. Tem nomes aí que estão saindo. E Deus me trouxe aqui. Mas eu sou eu Deus que tiro do meio da opressão. Aleluia. Pedro está voltando para casa. Com a ajuda de Deus. Pedro está voltando para casa com a ajuda do anjo. O anjo foi lá para quê? Para lançar por terra algema. Para lançar por terra cadeado. Para abrir as portas. Para te atingir. Que não conseguia chegar em casa sozinha. Não conseguia sair da situação. Porque eu não tinha um braço forte. Mas o braço forte decidiu entrar na causa. Mandou um anjo. Agora quero ver que não chega. Vai chegar aí. Te prepara. Porque tem notícia que vai chegar no teu portão. Tem notícia que vai procurar teu celular. E o teu número. Olha a notícia. Olha a notícia. Saiu. Saiu. Aleluia. Ele chega batendo na porta da casa. Onde tinha um grupo de pessoas reunidas. E sabe o que elas estavam fazendo? Elas não estavam chorando não. Elas estavam orando. Um grupo de pessoas oravam. E Deus trouxe a resposta na porta. É forte, né? É forte, é forte, é forte, é forte. Orar e sem cessar. A Bíblia diz que uma serva chamada Rude. Aleluia. Ela veio atender Pedro. Mas quando ele bateu na porta. Ela reconheceu a voz. Mas tomada. Tomada de alegria. Ela não sabia se era verdade. Olha só. Pedro não sabia se era um sonho. Se era realidade. A Rude que estava orando não sabia que era sonho ou realidade. Está entendendo? Vai aparecer um sonho aí. Tem causa aí que tu orou e o inimigo disse. Não, para de orar. Porque isso não vai acontecer. Tu não vai ver. Te prepara porque teus olhos vai ver. Verão o quê? O que é que teu olho vai ver? Teus olhos verão a bênção. A resposta da causa. Pedro procurou. Pedro vai procurar esse endereço. A bênção vai achar você. E Deus manda eu te dizer. A algema já está caindo por terra. Cadeado cai por terra. As trancas de ferro caem por terra. Eu sou Deus que libero. Eu sou Deus que tira o bloqueio. Eu sou Deus que tira o atrapalho. Eu sou Deus aquele que tem um braço forte para assinar e decidir essa causa. E resolver esta questão. A Bíblia diz que Pedro ficou batendo. Está entendendo? Tu vai ouvir um barulho aí. E o barulho é de bênção chegando na porta. Coloca nos comentários. A bênção vai bater na minha porta. Vai bater na minha porta. O que é que vai bater na tua porta? Vai bater na tua porta aquilo que é teu. E o inimigo estava de posse e você não aceitou. E você continuou orando. Continuou perseverando. E é por isso que Deus vai trazer. E é por isso que Deus vai enviar. Sou Deus que vou enviar. Vai procurar. Porque quanto Israel não vale encantamento. Tinha gente, aleluia, que já estava lá desenganado. Estava desenganado. Vai vestir a roupa. Vai colocar o calçado. Vai chegar. O inimigo não vai ficar de posse. Daquilo que te pertence, aleluia. Ela voltou e disse, Pedro está batendo na porta. Ela deu uma notícia. Pedro está batendo na porta. E aquelas outras pessoas que estavam lá orando disseram. Não, só pode ser o anjo da guarda dele. Não pode ser Pedro. Olha só. Pedro já deve estar morto. Tem notícia de reviravolta na causa. Aquele Pedro lá já morreu. Morreu nada. Está vivo. E chegou. E chegou com a ajuda de Deus. E voltou para casa com a ajuda de Deus. E Deus tirou das mãos do inimigo. O anjo foi lá. Foi lá dar a resposta. Foi lá dar o livramento. Foi lá rasgar. Rasgar. Aleluia. Aqueles papéis de derrota. Foi lá para abrir as portas. A Bíblia diz que ela volta. Porque Pedro continuou batendo. Você acha mesmo que quando Deus envia uma bênção para você, ele vai deixar a bênção embora? A bênção vai insistir. A bênção vai insistir. Vai insistir. Vai insistir em ficar. Vai insistir em entrar. Deus é aquele que vai honrar. Honrar as duas orações. Pedro insistiu para ficar. E nos diz a palavra. Quando eles abriram a porta, estava lá. Resposta da causa. Resposta da oração. Resposta, aleluia, daquele propósito. Deus é o Deus que traz a resposta daquele propósito. Aquela causa onde você pediu ajuda. Tem gente que pediu ajuda. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Me ajuda aqui a tirar essa causa das mãos de Heróde. A tirar essa causa das mãos da maldade. Aleluia. A tirar essa causa das mãos de gente ruim. Você pediu ajuda. Você pediu livramento de Deus. E Deus está trazendo a resposta. Tirando, sã e salvo. E ele entra. E ele entra. E ele conta tudo o que aconteceu. Vai terminar em testemunho para a glória de Deus. Porque ninguém vai parar. Ninguém vai ficar com algo que é de alguém. Que ora. Que ora. E que tem intimidade com o céu. Sabe? Vai ter testemunho aí que ninguém vai acreditar não. Você vai contar um testemunho. E vai ter gente que não vai. Que não vai. Não vai acreditar. Sabe? Um dos segredos para a gente obter a resposta. É a perseverança. É a constância. Porque tem gente que é inconstante. Hora quer. Hora não quer. Porque tem dúvida. Porque não sabe o que quer. Sabe? Uma pessoa que tem dúvida. Ela nunca vai conseguir nada. Uma pessoa que quer que nem um tempo. Tem horas que levanta. Sabe? Acorda. Tem certeza do que quer. Depois de outro dia. Desiste. Se você quer conseguir. Alguma resposta divina. Você tem que ser constante. Constância. Você tem que perseverar. Propósito de oração. Campanhas de oração. Aquela casa está fazendo uma campanha. Dentro de casa. As igrejas. A maioria das igrejas. Tudo fechado. Você tem a sua casa. Reúna. Traga pessoas. Pessoas. Nem dentro da sua casa. Se não tiver. Pessoas de vida. Essas medidas aí. Protetiva. Distanciamento. Então faça você. Sua campanha. Nós temos aqui. No nosso canal. Uma programação. Faça a campanha. Mas seja constante. Daquilo que você quer. Não desista fácil. O inimigo quer que você desista. Mas se é bênção para a sua vida. Lute. Persevere. Que Deus dá vitória para quem luta. Deus dá vitória para quem persevera. Deus dá vitória para quem é constante naquilo que quer. Eu tenho certeza do que eu quero. Se a bênção é minha. Eu vou lutar. A Bíblia diz que. Chegou no endereço. Deus não vai errar. Não vai errar. Deus não vai errar o endereço. Tu crê que tem anjo que já está com o endereço para te entregar a bênção? O anjo já está com o endereço para entregar a bênção. E a bênção vai vir completa. Não vai vir pela metade. A bênção vem com vida. Você crê nisso? O inimigo ameaçou. O inimigo falou o que ele queria. Agora quem vai falar é o Todo-Poderoso. Que tem poder para tirar o que é teu da situação. O Todo-Poderoso que tem poder. Aleluia. Para quebrar amarras. Lançar por terra os gêmeos. Os cadeados. Lançar por terra os empecilhos. São muitos empecilhos. Muitos empecilhos. Tudo diz que não. Mas se Deus está dizendo que sim. É sim. É sim. É um sim que está chegando aí na tua causa. É uma confirmação do céu aí. Para o teu coração. E você vai ser tomado de alegria aí. A alegria da conquista. Vai aniquilar. A dor desse processo tão doloroso. Foi um processo tão doloroso que você enfrentou. Tão doloroso. Mas Deus está dizendo que no final vai valer a pena. Tu vai ver que eu faço valer a pena. Tudo pode ser mudado. A Bíblia diz que é tudo. Tudo pode ser mudado. Estava a causa. Era a causa perdida. Porque eu olhava para aquele cenário e dizia o que? Ali não tem como sair não. Não tem como voltar para casa. Não. Porque você está lidando com um inimigo que tem força. Você está lidando com um inimigo que é mau. Sabe? Você está lidando com um inimigo que é cruel. Você está lidando com um inimigo que coloca reforço. Reforço. Mas saiba que a nossa oração. O inimigo tem força. Mas a nossa oração. Move a mão do Todo-Poderoso que tem poder. Só uma ordem. O anjo veio e tirou. Só uma ordem. O anjo veio e entregou a benção. Só uma ordem. E o endereço. Que seria endereço de fracasso. Endereço de testemunho. Endereço de benção. Eu quero declarar e profetizar. Seu endereço não será endereço de morte. Mas será endereço de testemunho. Endereço de virada. Endereço de alegria. Sua casa será tomada de alegria. Quando você receber aquilo que saiu das tuas mãos. Quando você receber essa resposta divina. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Guarda e livra. O livramento está chegando no dia de hoje. Não. O mal não te sucederá. A desgraça não vai chegar na minha tenda. Declara comigo nos comentários. A desgraça. A desgraça não vai chegar na minha casa. Não vai chegar na minha casa. Por quê? Porque eu oro e Deus coloca anjos. Eu não estou vendo. Mas eu já saí de muita situação. Que eu sei que foi Deus que me livrou. Eu já saí de mão de pessoas. Sabe? De pessoas ameaçadoras. Eu já saí de mão de pessoas maldosas. E eu tenho certeza. Que foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus que me livrou. Foi o Senhor que enviou o anjo naquele exato momento. Para me desviar. Para me esconder. Para me tirar. O inimigo tinha certeza. Que ia deter. O inimigo tinha certeza. Que iria levar para o julgamento. Mas Deus é aquele que se antecipa. Deus está se antecipando em causa. Viu? É. Tem datas aí. Que estava marcado. E vai acontecer. Vai acontecer. Um de repente aí na situação. Deus vai antecipar. Uma causa só para te dar vitória. Aí nessa causa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre as portas. Porque aqui está chegando aí. Anúncio de bênção. Você vai abrir as portas. Você vai receber alegria. Você vai receber alegria. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você. Nesse exato momento. Aleluia. O Salmo 91. Para que Deus venha te dar o livramento. Para que Deus venha te dar resposta nesta causa. Para que o meu Deus venha guardar você. Toda a sua família. Tudo aquilo que é teu. Aleluia. Se saiu. Volte para as tuas mãos. Volte para a tua casa. Meu Deus. Venha abrir as portas. Venha lançar por terra. Toda a ferramenta do inimigo. Deus. Deus Pai todo poderoso. Criador dos céus e da terra. Deus grande. Deus forte. Deus imortal. Meu Deus e meu Pai. Aqui eu quero apresentar, meu Pai. Todo o teu povo. O teu povo, meu Deus, que está sofrendo ameaça do inimigo. Deus é essa pessoa que tem uma causa. Uma causa impossível. Uma causa onde o inimigo está prevalecendo. Pedimos encarecidamente a tua intervenção divina. Que os teus anjos estão agora a teu dispor. Receba uma ordem tua, Senhor. Para tirar o que é dessa pessoa das garras de adversário. Mostra que tu és poderoso, Deus. Tu és Deus, soberano, Criador do céu e da terra. Debaixo da oração do Salmo 91, eu coloco, Deus, cada pedido de oração. Cada causa. Pedindo ao Senhor o livramento e a resposta nesta causa. Ora assim comigo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Pode dizer ao Senhor. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Porque Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas. E sobre as suas asas você encontra lá refúgio. A fidelidade dEle será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo, do Senhor o teu refúgio, nenhum mal atingirá. Desgraça nenhuma chegará a tua tempo, porque seus anjos lhe dará ordem ao teu respeito, para que o protejam todos os teus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece o teu pé em algum pé. Você pisará o leão e a cobra. Piso terá o leão forte e a serpente, porque ele me ama e o resgatarei. Eu o protegerei, pois conheço o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de homem. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha sorte. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Tem resposta, Deus, nesta causa. Livra, Deus. Livra do homem sanguinário, da peste perniciosa, de toda a praga, investidas malignas. Tira, Deus. Tira cada pessoa da mira do adversário. Coloca as mãos sobre esta causa. Deus de livramento. Deus de resposta. Abre as portas, Senhor. Tira as forças do inimigo desta causa. Conceda vitória ao teu povo. Eu ponho em tuas mãos cada pedido de oração, Deus. E peço, onde tiver uma causa presa, nas mãos do inimigo, amarrada, que seja desamarrada agora. Que o inimigo largue agora. Solte o que é do teu povo. Eu profetizo, declaro, a saída dessa causa, desse processo, dessa pessoa, das mãos do inimigo, em nome do Senhor Jesus. Declaro pela fé e profetizo, tua vitória. A vitória batendo na tua porta. A vitória procurando o teu nome. Procurando o teu número. Chegando no teu endereço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos dizem amém. Se esse vídeo falou com você, faça a obra juntamente comigo. Aleluia. É sábio aquele que ganha almas. Deus vai se agradar. Envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. E vamos glorificar juntos o nome do Senhor Jesus. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová de si. O Senhor é a nossa bandeira. Que Ele venha te dar aí. Uma bandeira de paz e de vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa causa para a glória de Deus.